Você já parou para pensar o que realmente tem valor na sua vida? Para alguns, o valor está em passar mais tempo com quem se ama. Está em correr atrás dos seus sonhos. Em ir e vir sabendo o valor de voltar. Para outros, o verdadeiro valor está em poder mudar a vida das pessoas. Conquistar o que sempre quis. Valorizar algo é perceber a alegria que se revela nos pequenos momentos. É escolher estar junto todos os momentos. Dar valor a algo é recomeçar quantas vezes for preciso. Porque a vida sempre dá voltas. Para cada um, o valor tem um significado. Mas o seu poder continua sempre o mesmo. O de construir tudo ao nosso redor. New Holland Construction Nosso valor é você.